Música Primeiro comemorar esses 35 anos de fundação, comemorar um novo legado de políticas públicas no Brasil. Hoje no Brasil é importante a gente ver jovens, negros e pobres na universidade, ver pessoas com casa, ver política de saúde. Então também para comemorar isso. Mas também é um momento, depois de 35 anos de muita construção política, de fazer uma reflexão, traçar novos rumos e continuar construindo uma política que seja capaz de encantar as pessoas e continuar distribuindo renda no Brasil. Por isso, esse congresso aqui na Bahia, além de nos deixar honrado, a gente retribui com muita alegria e muito carinho para encher os nossos corações e as nossas mentes de muita energia para aquilo que o PT quer construir, que é uma sociedade justa, igual e fraterna. Música